Fala aí meus queridos amigos, beleza? Espero que sim. Nesse vídeo pessoal eu vou ensinar pra vocês como fazer um vídeo revim aí pra você poder vender produtos de afiliado aí na internet. E nisso eu vou usar a ferramenta do Canva, sim, a ferramenta do Canva ela tá com uma novidade muito foda aí que agora você pode fazer vídeos, né, dentro da ferramenta do Canva. Então eu vou revolucionar aqui pra vocês, vou ensinar pra vocês como trabalhar aqui e fazer, pegar um produto aqui na Monetiz. Geralmente que você cria a sua conta aí na Monetiz, você já tem diversas milhares de vídeos aí ensinando como fazer o cadastro, entendeu? Aqui em loja pessoal, você sempre clica aqui em loja pra você escolher os produtos que você vai afiliar. Mas primeiramente eu vou abrir aqui o nosso Canva, né, vou abrir o nosso Canva. E aqui em Canva, pessoal, você vai escrever aqui vídeo, né, vídeo. O Canva, pessoal, é uma ferramenta gratuita também, é só você fazer o cadastro. Vale ressaltar que eu vou deixar o link aí pra você fazer o cadastro no Canva, né, que a ferramenta é gratuita. E também tem o link do Canva Pro. O Canva Pro, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Primeiro a gente vai procurar o nosso produto aqui que a gente vai afiliar. O produto que a gente vai afiliar, pessoal, é esse aqui, ó. É hidroalizante de chuveiro. Eu acho que eu sou só afiliado nesse produto já. Eu não sei se eu já vendi com ele. Não sei. Eu fiz pouco conteúdo sobre esse produto. Tá vendo? Não tem venda aqui nele. Ele é um produto de cabelo, né, cabelo. Então, o que que você vai fazer, meu amigo? Primeiramente, você vai afiliar nesse produto, ó. Vai aparecer um botão pra você promover. Aqui tem o link, né, o link da página de venda. Isso daqui é onde a gente vai pegar todas as informações aqui, né. O que que você vai fazer, pessoal? Primeiramente, criar texto. E esse site aqui, pessoal, eu chamo Azure Microsoft. Aqui você pode colar todo o seu texto da página de venda. Eu aconselho que você não pegue o texto da página de venda. E sim, cria uma copy pra você vender. O que que é a copy, pessoal? É um texto persuativo pra você vender. É lógico que você pode usar informações aqui da página de venda. Eu vou usar as informações da página de venda. Pra quê? Pra ser mais rápido. Mas você não faz isso, entendeu? Eu quero que você vá lá, dá uma analisada na página de venda, escreve um texto, entendeu? É isso que você vai fazer. Permeza? Aqui, ó, você vai colar todo o seu texto aqui, entendeu? Tá vendo? O texto tá aqui, vamos colocar mais texto aqui. Beleza? Você pode pegar todas as informações importantes aqui do texto. Eu não vou pegar muito, pessoal. Porque se eu pegar muito, vai ficar um vídeo muito longo. Aí eu só vou mostrar pra você como que funciona essa ferramenta. Aqui é pra gravar o áudio, ó. Aqui você vai aparecer se é português, Brasil. É serviço de voz. Você pode escolher Francisco ou Antônio. Entendeu? Eu vou deixar Francisco, porque a gente tá falando sobre um público feminino. O ideal é, claro, que você crie um texto persuativo, escreve alguma coisa, entendeu? Não vai colar, copiar qualquer coisa e vai jogar ali e achar que você vai vender. Não vai vender. Entendeu? E agora, o que você vai fazer? Primeiramente, você vai vir aqui num programa que chama isso aqui, ó. Deixa eu ver. É, gravador de áudio online. Pessoal, existe vários. Eu vou clicar nesse primeiro site aqui, ó. Gravador de áudio online. Pronto. Beleza. Tá vendo? Esse site você vai precisar de um microfone, né, pra fazer a gravação. E aqui, pessoal, você pode ler esse áudio. Entendeu? Você pode ler esse áudio. E se o seu computador tiver aquelas caixinhas de som, você pode clicar aqui e apertar. Aí vai sair o áudio da sua caixinha de som no microfone. Como esse meu PC aqui não tem isso, eu vou usar o método tradicional. Como que você vai fazer pra gravar? Eu vou pegar o Audacity aqui, ó. Vamos ver se ele tá aqui no modo gravador de áudio. Acho que ele tá e tal. Deixa eu ver. Eu acho que é isso daqui que eu tenho que colocar. Beleza. Microfone. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver. Acho que é isso daqui. Bom, esse programa aqui, pessoal, pra quem não sabe, ele é um gravador de áudio. Vou clicar aqui pra gravar. Vamos ver se ele vai gravar o áudio ali do Microsoft Azure. Primeiramente, vamos colocar aqui o Microsoft Azure. Vamos clicar aqui pra reproduzir. Substitua este texto por qualquer outro que desejar. Escreva algo nesta caixa de texto ou colhe o próprio texto aqui. Pessoal, esse programa aqui é o Audacity. Experimente usar diferentes idiomas e vozes. Altere a velocidade e o tom da voz. Você pode... Pronto. O que é esse programa aqui, pessoal? Esse programa aqui é o Audacity. Eu mostrei as configurações aqui pra você bem rápido, né? E com esse programa aqui, pessoal, você consegue gravar o áudio. Entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso texto lá da página de venda. Ou o seu texto que você fez e tal. Escreveu pra poder vender com esse produto. Aí você copia aqui, ó. E joga aqui dentro do nosso programa. Beleza. Aí aqui, o que você vai fazer, meu amigo? Você vai clicar aqui no botão de gravar, ó. Aqui no Audacity. Pronto. Já tá rodando ali. E agora você vai clicar aqui em reproduzir. Hidraliso é um produto que foi desenvolvido para facilitar a vida de quem quer ter cabelos sempre lisos e lindos em casa. Para todos os cabelos. Ação antifriz. Mais brilho e maciez. Sem danos aos fios. Hidratação intensa. Máxima duração. Tá vendo? Agora eu cliquei aqui nesse botão aqui, Stop. E aqui eu posso selecionar o que eu quero apagar. Vou deletar aqui. Vou arrastar esse negócio aqui. E vou cortar também a parte que eu não quero ali, ó. Pronto. Pronto. Vou apagar aqui também com o botão Delete. E aqui, pessoal, você pode clicar aqui em exportar como MP3. Vou clicar aqui em exportar como MP3. Vou salvar com esse nome aí, sem título mesmo. Clica aqui em salvar. Pronto. Salvei. Agora o que vocês vão fazer, pessoal? O áudio aqui já tá salvo. Você pode usar qualquer tipo de gravador. Eu tô mostrando o Audacity, mas você pode fazer com aquela gravação online lá também, entendeu? Que eu mostrei pra vocês. Mas eu tô mostrando com o Audacity, que é o método que mais funciona certo pra mim, pelo menos. Beleza. Eu vou fechar o Audacity aqui. Pronto. E agora o que você vai fazer, pessoal? Você vai vir lá dentro do Canva. Vai arrastar. Vamos pegar esse áudio aqui, ó. Vamos arrastar pra aqui dentro do Canva, ó. Pronto. Ó. Aqui, ó. Pode ver que o áudio tá aqui embaixo. Agora, como esse vídeo eu tô falando pra vocês que eu vou fazer um vídeo com imagem e vídeo, né? Que aqui eu vou ensinar vocês como trabalhar com vídeo e imagem. Aqui você pode pegar o conteúdo, né? Como a gente tá falando sobre cabelo, eu vou escrever... Eu vou clicar aqui em vídeo, ó. Aí você escreve cabelo. Pronto. Olha aí pra você ver. Existem vários vídeos de cabelo. Entendeu? Como o cabelo, pessoal, tá falando sobre mulher, você pode clicar aqui na opção grátis, ó. Tá vendo? Tem alguns vídeos aqui, ó, de cabelo. Eu acho que eu pegaria mulher. Eu só escrevo mulher aqui. É melhor. Porque mulher, toda mulher tem cabelo. Você pega uns vídeos de mulher aqui. Vamos colocar mulher. Praia. Vamos ver se nós achamos, ó. Tá vendo? Olha essa daqui. Essa aqui tem uma mulher com cabelo bonito e tal. Tu pode arrastar esse vídeo aqui, ó. É grátis, ó. Tá vendo? E você pode pegar esse vídeo aí, ó. Colocando e tal. Vai colocando o vídeo de uma mulher. Esse daqui, ó. É uma sacada que eu tô mostrando pra você de criar um vídeo. Ó. Pra você ver o jeito que vai ficar esse vídeo. Só com o vídeo. Hidraliso é um produto que foi desenvolvido para facilitar a vida de quem quer ter cabelos sempre lisos e lindos em casa. Tá vendo? Tá falando sobre um cabelo. Ah, mas eu quero adicionar imagens. O que que tu vai fazer? Imagem. Então a gente vai vir aqui, ó. É... Eu quero... Esse vem aqui em fotos. É... Primeiramente, se você vai adicionar imagens, eu sempre pego isso aqui, ó. Elementos, grade. Porque se você jogar uma imagem ali dentro, sem fazer isso, as imagens vão ficar sem animada. Então você pode escrever aqui, cabelo, hein. Ou você pode... Olha, olha essa imagem. Pro, pro, pro. Por isso que eu falo pra você, assina o Canva Pro, velho. Você simplesmente vai poder usar todas essas imagens maravilhosas. Tá vendo? Como a gente tá falando sobre cabelo liso, ó. Tá vendo? E aqui, ó. Ah, eu quero animar. Quero animar essa imagem. Clica aqui no botão, ó. Pressiona na imagem, clica aqui no botão animar e pronto, ó. Olha essa daqui do zoom fotográfico. Fica parecendo que a foto tá animada. Ah, mas eu já adicionei o vídeo. Eu quero uma música de fundo. Você vem aqui... Uploads. Pega a sua música aqui, ó. Você pode adicionar, fazer o download da sua música lá do YouTube mesmo. Arrastar pra cá. E pronto. É, eu vou pegar essa música aqui. Aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eu quero abaixar o volume. Você pressiona em cima da música. Clica aqui nesse microfone, ó. Pronto. E abaixa. Agora, vamos clicar aqui pra gente reproduzir. Hidraliso é um produto que foi desenvolvido para facilitar a vida de quem quer ter cabelos sempre lisos e lindos em casa. Para todos os cabelos. Para todos os cabelos. Ação antifriz. Mais brilho e maciez. Sem danos aos fios. Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? Aí, geralmente, ó. Você pode pegar essas informações aqui importantes, ó. Vou copiar isso aqui. Ó. E aqui, ó. E aqui, ó. Dentro do Canva, você vai vir aqui em elementos. Quer ver? E vai clicar aqui, ó. Formas. Você pode pegar essa forma aqui, ó. Vou jogar essa forma aqui em cima. Pra não ficar aquela coisa em cima da cara da menina. Vai ficar uma coisa muito estranha, entendeu? Vou jogar aqui. Aqui, você pode alterar a cor desse elemento. Eu vou colocar, sei lá, um roxo. E aqui, você pode clicar na ferramenta T. Pode clicar no seu teclado mesmo, T. Ou, se não, vir aqui em texto, entendeu? Aqui, você pode aumentar o tamanho desse texto. Pronto. Colo o texto aqui. E pronto. Você ajusta o texto ali do jeito que você quer, ó. Ó. Aqui, você pode diminuir o tamanho. Eu vou colocar aqui, sei lá, 20. Vamos ver se o ponto vai ficar. A gente não ficou muito bom. Aqui, você pode ajustar o tamanho do jeito que você quiser. Pronto, pronto. Acho que ficou legal. Não. Vamos ajustar mais. Aqui, perfeito. O tamanho tá certinho. Você pode alterar a cor desse texto, ó. Pra cor que você quiser. E pronto. Aqui, você vai colocando texto nas imagens. Sempre coloca texto, pessoal. As pessoas gostam não só de ver imagem, mas também acompanhar, ler, entender o que tá falando. Como é a voz do Google, usa texto. Ó. Elementos. Quer ver? Você pode muito bem pegar o produto, ó. Vamos pegar o produto aqui, ó. Copiar a imagem. Clica no botão direito, copiar a imagem. Clica aqui, ó. Vem aqui, ó. E clica assim, ó. Control V. Cola. Control C, Control V. Beleza. Aqui, você pode arrastar, ó. Quero dar uma animação nesse objeto. Clica aqui, animar, ó. Tá vendo? Isso, você tá animando só um objeto só. Ó. Tá vendo? Vou colocar isso daqui, ó. Pronto. Aí, aqui, eu vou clicar aqui pra vocês ver como ficou. Hidraliso é um produto que foi desenvolvido para facilitar a vida de quem quer ter cabelos sempre lisos e lindos em casa. Para todos os cabelos. Ação anti-friis. Mais brilho e maciez. Sem danos aos fios. Hidratação intensa. Máximo. Tá vendo, pessoal? Aqui, eu tô fazendo uma chamada de ação, né? Aqui, eu fiz um... Apenas um pequeno vídeo. É claro que você tem que criar uma cópia maior. Mas, no final, pessoal, você sempre pega algum vídeo. Aqui, ó. Aqui, você pode fazer uma chamada de ação. Ok, viu? Eu vou duplicar aqui esse vídeo. Vou duplicar isso daqui, ó. Para duplicar a vídeo, você clica aqui em duplicar. Pronto. A gente vai arrastar esse vídeo lá para o final, ó. Pode arrastar para o final, assim. Vamos pegar esse daqui e vamos jogar ele para cá. Aí, pronto. Joguei, ó. Aí, aqui, você troca o vídeo. Vamos lá. Vamos pegar outro vídeo de cabelo aqui. De mulher. Tem umas mulheres que tem o cabelo muito liso, não. Você tem que procurar. É claro, se você tá falando sobre cabelo liso, você não vai poder colocar uma mulher de cabelo coracolada ali, né? É. Aí, você pesquisa as mulheres. Olha essa daqui. Essa daqui é uma criança. Não usa criança. Pelo amor de Deus. Se você quer perder seu canal, é colocar a foto de criança aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem umas mulheres aqui também. Tá vendo? Já trocou. Aqui, já pode trocar isso daqui. Aí, o que você vai fazer? Aqui, ó, no final, o vídeo final, você sempre coloca assim. Para comprar com desconto, clique no link na descrição. Pessoal, se eu escrever alguma coisa errada aí, ignore. Entendeu? Quando eu tô fazendo um vídeo mais de boa pra vender, eu sempre faço um vídeo e escrevo certinho. Por quê? Porque aqui esse teclado meu, ele não tem acento, porque ele é um teclado da China, entendeu? Então, eu não tô corrigindo os trechos aqui. Eu sei que tem acento aqui, eu sei que tem algumas palavras erradas. Eu não tô corrigindo. Vai aqui, Marcelo, ó. Para comprar com desconto, ó. Eu vou até remover esse vídeo aqui, eu não vou deixar esse vídeo. E a gente vai pegar o nosso produto lá. Vem o Uploads. Pronto. A gente pega o produto aqui, ó. E aqui, ó, você coloca uma seta, ó. Vem aqui em elemento. Escreve arrow. Aí você pode colocar figuras. Aí você pode pegar essa ferramenta aqui. Lembre, grátis, pro. Se você quiser virar Canva Pro, acessa o primeiro link na descrição aqui, ó. Você pode alterar a cor desse elemento aqui, ó. Vou colocar aqui vermelho. Tá vendo? E aqui você pode alterar. E aqui pronto, pessoal. Aqui o nosso vídeo, lógico, eu não fiz um vídeo completo, eu fiz um vídeo pequenininho. É ideal que você faça um vídeo grande, crie uma cópia, faça uma chamada de ação. E aqui eu tô explicando pra você como fazer vídeos, revim aí, trabalhando com vídeos, com imagens e vídeo, né. Sem precisar de baixar PixiePay. Esses sites aí, entendeu? Pra fazer da hoje. Sem usar programa pra editar vídeo. Aí aqui você clica aqui em baixar vídeo. Pronto. Clica aqui no botão pra baixar o vídeo. Eu não vou baixar. E depois disso, pessoal. O que você vai fazer? Vai subir esse vídeo pro YouTube. Eu não vou explicar isso. Eu vou deixar um link aí pra vocês na descrição desse vídeo de um treinamento. Que é onde ele ensina você lá a fazer o SEOzinho do vídeo, configurar o vídeo, né. Então clica lá no treinamento, meu amigo. Clica lá no treinamento. É de graça, mas se você quiser o treinamento completo, que eu acho muito bacana, né. E também se você quiser acesso aí ao Canva Pro, pra você acessar por 30 dias grátis, pessoal. Onde você vai poder, ó, ter todos os vídeos, né. Pro. Meu. Vou mostrar pra vocês alguns dos produtos aqui que eu vendo. Quer ver? Tem alguns produtos aqui que eu vendo? Vamos ver. Esse aqui eu acho que eu vendo. Libimengel. Ó, duas vendas. Tá vendo? É lógico que tem nem todos os produtos aqui que eu faço venda. Vamos ver. Esse daqui eu ainda não sou afiliado. Vamos ver outro aqui. Eu trabalho muito, é mais ver com produto físico e tal, pessoal. Ó. Vamos pegar esse daqui. CineDron. Aí duas vendas. Tá vendo? Tem alguns produtos que eu vendo, tem produtos que eu não vendo. Vamos ver esse aqui. Oitman. Vamos ver quantas vendas. Se eu já fiz venda com ele. Esse aqui eu não fiz nenhuma venda. Tá vendo? Vamos ver. Deixa eu ver. Tem esse aqui. Deixa eu ver se esse aqui eu sou afiliado. Tá vendo? Eu não sou afiliado. Deixa eu ver se aqui é tesão de vaca. Deixa eu ver se eu sou afiliado. Também não sou. Tá vendo? Tem uns produtos aqui que eu ainda não sou afiliado. Ó, esse aqui. Libidmen. Extreme. Deixa eu ver. Tá vendo? Tem muito produto aqui que eu peguei e nem divulguei, entendeu? Nem divulguei, porque boa parte aí, alguns eu faço vídeo review, outros não. Entendeu, pessoal? Então, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui é curso. Eu trabalho mais é com curso. Ah, não. Esse aqui eu ainda não sou afiliado ainda. Tá vendo? Um produto bom que eu gosto. Esse aqui eu já fui afiliado. Olha quantas vendas que eu fiz. E sete vendas. Isso tudo aplicando essa estratégia aqui, pessoal. Entendeu? Ah, mas eu não quero usar a voz do Google. Usa esse aqui, pessoal. Online, voz recorde é muito mais fácil, muito mais prático. Entendeu? Você não vai precisar fazer essa coisa aqui que eu fiz, entendeu? Que deu um maior trabalhão ter que pegar, arrastar vídeo. Mano, não fica com vergonha, meu amigo. Vai lá e usa a sua voz. Faz o vídeo, entendeu? Você não vai ter aquela dor de cabeça. Ai, mas monetiza. Meu, eu não dou bola com esse negócio de monetização com o produto vídeo review, entendeu? Não esquenta a cabeça com isso. Mas se você quer monetizar, meu, a voz sua é muito melhor. Entendeu? Então, usa esse site aqui, online, voz recorde. Que ele é muito bom. Então, é isso, pessoal. Vou deixar o link aí de um treinamento pra você ir de um campo, um treinamento pra você aprender a fazer esse outro vídeo, né? Eu acho que tem um treinamento completo, que tem todos os passo a passo completos pra vocês, que vale muito a pena. É onde eu aprendi a vender todo dia na internet. E também tem um link aí pra você virar a Canva Pro por 30 dias virados pra você testar a ferramenta. Eu tenho certeza, quando você testar a ferramenta do Canva Pro, você nunca mais vai querer saber de Pixabay e de digitar vídeo por editor. Firmeza? Então é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa um like aí, se inscreva no canal. Firmeza? E aí lectura E aí E aí E aí